Projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa dará ao pátio de triagem o nome de Máriozinho Lobo. Veja aí. Um projeto de lei elaborado pelo deputado estadual Artagão Júnior irá homenagear o doutor Mário Marcondes Lobo Filho, Máriozinho Lobo, como era conhecido. Ele terá o seu nome eternizado no principal pátio de caminhões de Paranaguá, o pátio de triagem. A nomeação foi aprovada nesta semana, em segunda discussão na Assembleia Legislativa do Paraná. Veja, a homologação do projeto, nós não tivemos nenhuma alteração, então a terceira votação certamente será eliminada. E aí a homologação do projeto e naturalmente com isso a comunicação ao Porto de Paranaguá, a APA, para que a gente possa ter essa oficialização da nominação de Mário Lobo, do Máriozinho, no posto de triagem. Máriozinho Lobo foi superintendente dos portos de Paranaguá em Antonina e representou o Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Paranaguá em 2010. Além disso, ele passou por diversos setores na gestão municipal e foi presidente do Rio Branco Esporte Clube, quando a equipe retornou para a primeira divisão paranaense. O Máriozinho acabou falecendo cedo, ele tinha apenas 53 anos de idade, mas mesmo com uma vida relativamente curta, ele fez muitas coisas por Paranaguá, pelo litoral e pelo Paraná. Não só como advogado, como secretário de esportes, como superintendente do Porto, como presidente do Rio Branco, como vereador de Paranaguá. E mesmo com a sua vida interrompida muito prematuramente, a sua história deixou um legado muito importante. E o que nós pretendemos fazer com esse projeto de lei é justamente homenagear uma pessoa que se dedicou, que trabalhou, que lutou pelo povo paranguara, pelo povo do nosso litoral, pelos nossos portos e pelo Paraná como um todo. Assim que a nomeação for homologada, o deputado Artagão Júnior pretende ir a Paranaguá para realizar a homenagem aos familiares de Máriozinho Lobo. Nós não tínhamos pensado nisso ainda, mas eu acho que é bastante justo que a gente possa fazer uma cerimônia, que a gente possa convidar os familiares, afinal de contas, ele foi, mas a família está aí. E a gente que está vivendo há pouco tempo a perda do meu pai, são seis meses que nós perdemos o meu pai, a gente sabe muito bem a importância de uma palavra de carinho, de uma menção, de reconhecimento de uma trajetória. Então, nada mais justo do que a gente organizar com o governo de Estado, com a APA, uma homenagem, uma cerimônia para que a gente possa fazer oficialmente essa nominação. Máriozinho Lobo esteve internado em Curitiba após sofrer um acidente vascular cerebral e faleceu no dia 11 de outubro de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. Chocou a nossa região, a cidade de Paranaguá, muito justa essa homenagem. Eu convivi muito com o Máriozinho porque a rádio que eu trabalhava, no Palácio do Café, a Rádio Ilha do Mel, era no mesmo andar do escritório dele. Então, quase todo dia a gente se encontrava, uma pessoa muito querida, muito amável, infelizmente faleceu, agora recebe essa homenagem.